A área da jardinagem é um setor que está crescendo cada vez mais. É difícil encontrar um local que não tenha plantas ornamentais enfeitando o ambiente, desde um simples escritório, uma residência, uma indústria ou até mesmo shopping center. Para tornar o ambiente mais acolhedor, mais aconchegante e para cuidar dessas plantas, precisamos de um jardineiro, um profissional que saiba podar, regar, adubar, aplicar os defensivos quando necessários, só que esse profissional de jardineiro atualmente está difícil de encontrar no mercado, que a maioria das pessoas não estão qualificadas para a profissão. O que nós encontramos em boa parte são cortadores de grama, que não tem conhecimento de botânica básica, não tem conhecimento de jardinagem na prática, não tem a vivência, não entende a diferença de um fungicida para o inseticida, não sabe que um é para praga, o outro é para doença e assim vai. Essa falta de qualificação na mão de obra de jardinagem é um grande problema para o mercado. E o que é preciso para tornar um cortador de grama em um jardineiro profissional? O primeiro passo é a pessoa gostar do que faz. Tem que gostar de plantas, tem que gostar de natureza, tem que gostar de trabalhar no sol, na chuva, no calor, no frio, tem que curtir a área externa, que o ambiente de um jardim é muito diferente de um ambiente de escritório onde você trabalha atrás de um computador, por exemplo. Segundo passo, investir em conhecimento. Ir atrás de cursos, de publicações, ler bastante, entender o que são as árvores, as palmeiras, os arbustos, as forrações, as flores de época, as bulbosas, as plantas tóxicas, os cactos, as suculentas, as plantas aquáticas, entender que bromélia é diferente de orquídea, que são plantas epífitas, explicar que não são parasitas e assim vai. Estudar esse fascinante mundo da botânica e depois dar um passo ainda maior, partir para a parte de ferramentaria, máquinas, equipamentos, estudar a função de cada ferramenta no jardim para que serve, como se manuseia. É muito importante um jardineiro praticar, entender como é o comportamento de uma planta quando ela fica exposta na chuva, quando ela recebe sol demais, quando ela recebe uma noite muito fria, quando falta água, por exemplo. Então é muito importante essa vivência. Se você não tem um jardim na sua casa, começa por uma jardineira, um vaso, a casa do vizinho, a casa de uma tia, da sogra. É muito importante você praticar. É através da prática que você vai ter esse tato, essa sensibilidade de entender que a planta é um ser vivo e ela se comporta conforme os estímulos. E esses estímulos é você, jardineiro, que vai proporcionar a ela para que ela cresça, floresça, produza muitos frutos e fique maravilhosa no seu jardim ou no jardim do seu cliente. E depois de entender toda a ferramentaria, máquinas e equipamentos, chegou a outra etapa de entender como é a adubação. Ela é dividida em adubos orgânicos, químicos, a função de cada elemento químico, de cada nutriente no desenvolvimento de uma planta. Entendeu a adubação? Agora chegou o momento de entender algo ainda mais complexo que um jardineiro profissional precisa saber, a parte de defensivos. Quais são os defensivos orgânicos? Quais são os defensivos químicos e relativamente perigosos? A diferença de um inseticida, por exemplo, de um fungicida. Inseticida serve para combater pragas, insetos. Fungicida, por exemplo, serve para combater doenças, fungos. O que é um herbicida seletivo? O que é um herbicida de contato? O que é um inseticida sistêmico? Um jardineiro profissional precisa entender a função de cada defensivo, para que serve, que são produtos totalmente diferentes. É muito importante entender todos esses passos para se tornar um jardineiro profissional.